Tá na hora de acelerar essa belezura. Tá na hora de acelerar essa belezura. Tá na hora de acelerar. Estamos prontos. Tá na hora de acelerar essa belezura. Beleza. Mete o pau nessa muriçoca. Simbora. Tá na hora de acelerar. Arruma a muriçoca para virar à esquerda. Joga para a esquerda, meu querido. Tchau. 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 Vai em frente. Presta atenção com essa muriçoca. A CIDADE NO BRASIL You'll never see before You'll never see before Watch me rain And I'll slay them all Slam 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 Vá em frente. Presta atenção com essa muriçoca. Vá em frente. Vá em frente. Presta atenção com essa muriçoca. Vá em frente. 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 Fique na esquerda. E depois jogue para a esquerda. Jogue para a esquerda meu querido. Jogue para a esquerda. Atenção para virar à direita. Jogue para a direita. Jogue para a esquerda. Atenção para virar à direita. Jogue para a direita. Jogue para a esquerda. 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 Arruma a muriçoca para virar à esquerda. Jogue para a esquerda, meu querido. Arruma a muriçoca para virar à esquerda. Jogue para a 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 esquerda. E depois joga para a direita. Jogue para a direita. Jogue para a esquerda. 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 Vá em frente. Presta atenção com essa muriçoca. Vamos para provar clases de pó. Vá em frente. M B Vá em frente. B Abertura 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 Fique na esquerda Depois continue em frente Vá em frente Presta atenção com essa muriçoca Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Atenção para virar à direita. Tchau, tchau. Finalizando a navegação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.